Pede o coelhinho. Por que você mentiu? Estou muito feliz de te ver outra vez, minha filha. Eu também, mãezinha. Graças a você, a gente ficou boa da picada da tarântula. Ai, passei momentos de angústia quando você ficou rodeada de perigos naquela ilha. Ah, eu já estou outra vez aqui, com você que é feita de ar. Esse ar tão quentinho. Ah, sabia que a minha prima peruquinha tem uma irmã que se chama Caçada e que vai estudar aqui no colégio? Eu sei. Também vai entrar outra aluna nova. Quem é? Como é que ela se chama? Muito breve você vai saber, meu anjinho. Começam novos dias para este colégio. Vão ser dias maneirões, mamãe? Pois eu temo que não. Por que você disse que vão chegar dias novos para o colégio? E disse isso com o roxinho meio assustado, mamãe? É um pressentimento, minha carinha de anjo. Ai, tomara que não sejam pressentimentos de confusões. Então, já conheceu a filha do seu tio Noel? Sim, Perilim. A Caçada é muito bonita. E agora que ela vai estudar aqui, como eu conheço todo mundo, eu ofereci ajuda no colégio, porque eu sou uma veterinária. Você quer dizer veterana. Pois é, isso. Ela é um pouco séria. Ah, deve ser porque faz pouco tempo que a mãe dela foi para o céu, não é? Eu vejo uma sombra. E deve ser a sombra da irmã Fabiana que veio me buscar. Tchau, mãezinha. Não, minha carinha de anjo. É uma sombra de enganos e maldade. Cassandra, se enchermos nossas vidas de mentiras, será impossível a gente se dar bem. Você exagerou na importância de um simples comentário que... Desde que me casei com seu pai, nunca tivemos um motivo de discussão. Mas ele não gostou de saber que, supostamente, eu queria tirar você dessa casa. Eu imagino que nenhum casal pode se dar bem em todos os sentidos, Stefano. E tem mais. Uma briguinha de vez em quando tempera o amor para ele não ficar na mesmice. Nem o Noel, nem eu. Temos um amor chato. Nem queremos brigar. Desejamos manter nossa paz e tranquilidade muito acima de todas as coisas. Se acha mesmo que a minha presença pode acabar com essa paz que você tanto prega, pode dizer, eu me mando agora mesmo daqui. Por que tem esse costume de desafiar Cassandra? Por que sempre está na defensiva comigo? Tem certeza do que vai fazer, seu Pascoal? Claro, menina. Já te disse que não tenho tanta grana como antes, mas a renda do colégio é mais do que preciso para viver. Ah, também, uma menina da tua idade não deve trabalhar e, sim, estudar. Mas estudar nesse colégio deve custar muito caro. Mas com isso não esquenta. Também devem estar faltando poucos meses para terminar os estudos. Ah, que bom que apareceu, irmãzinha. Me faz um favor. Pergunta aí para a reverendinha se pode me atender. Espera aí, Pascoal. Não perca mais tempo, Stefania. Não vou dizer o porquê da minha atitude. A dor deixa as pessoas injustas. Eu não sabia que a Lorena tinha tido uma relação com seu pai. Eu conheci o Noel muitos anos depois. Esta casa é minha, Cassandra. Não roubei de ninguém. Do que poderia me acusar? De nada. Vamos morar na mesma casa. Temos que nos dar bem. Eu só te peço que ponha um pouco de boa vontade da sua parte. Não espere muito da minha parte. Seu Pascoal está aí fora com uma moça e quer falar com a senhora. Quem quer falar comigo? A moça ou o Pascoal? Possivelmente os dois, reverenda. Vieram juntos. Que entre. Oi, Pascoalzinho. Tudo bem, Dulce Maria? Onde vai com todo mundo? Eu vou levar para a sala de aula. Quem é ela, Pascoalzinho? É uma conhecida minha. Se chama Sônia. Trabalhava na casa da afinada Dona Altamira. Muito prazer. Eu sou Sônia Gomes. Essa é Dulce Maria. A aluna mais querida e também a mais levada de todo o colégio. Bonitinha. Pode ser que a Sônia venha estudar no colégio para acabar o segundo grau. As alunas do segundo grau, elas ficam do outro lado do colégio. Estão separadas de nós, as pequenas. Mas nesse colégio, eu sou muito veterana. Como que veterana? Ah, quero dizer velha. É que faz muito tempo que eu estou aqui. Então eu posso dar para você uns conselhos de mulher para mulher. Para você poder estudar um pouquinho melhor. Ah, muito obrigada, Dulce Maria. Pascoal, a reverenda disse que já podem entrar. E a dona Freire é muito brava. Não tenha medo, ela não vai te comer. Claro, porque nesse colégio, quem come todas as coisas é a irmãzinha Fabiana. Bom, como eu já disse, Sônia trabalhava para a afinada Dona Altamira. Mas a pobre garota tem uma tia muito doente que já não pode dar a mão a ela. Por isso, eu estou aqui para pedir um imenso favor. E se estiver ao meu alcance, farei do que se trata. Tem aí um lugarzinho para a Sônia estudar interna. Mas é claro que tem lugar, Sô Pascoal. Se há ou não lugar para uma nova aluna, isso quem decide sou eu, irmã. Então, por favor, retire-se. Como a senhora quiser, reverenda. Irmã, está proibida de ficar aí com o ouvido grudado na porta. A reverenda tem visão de arreio-x? E Sônia, velha? Ela saiu bem cedinha para o colégio. Foi ver se encontrava o Pascoal por lá. Tomara que o velho engula o papo que a Sônia foi empregada da Dona Altamira. Não esquenta, velha. Lembra que o Tolomei, o moço, sem se dar conta, me soltou toda a canja. Esse cara está bem arrumado. A defunda deixou para ele toda a grana. Vai ver que a tua sobrinha logo vai tirar a gente da miséria. Tomara, velho. Porque eu já me cansei de sustentar ela. Fica fria. Vão chegar os bons tempos para nós aqui. Graças ao velhote do Pascoal Horta. Tu vai ver. Vamos a dar-lhe o dinheiro. E comer com manteiga. Bem-vinda ao colégio, Sônia. A partir de amanhã, as suas aulas começam. Obrigada, reverenda. Hoje é um dia muito importante para mim. Eu vou buscar a irmã Honória. É a encarregada do terceiro ano. Com licença. Tá, tá. Claro, reverenda. Pode passar. Por favor. Viu como a reverendinha é gente boa? Me te conto, garota. Sabe, desde que fiquei com o dinheiro, eu comecei a sofrer bravas desilusões. As pessoas que se chegavam a mim, queriam se aproveitar para tomar minha grana. Mas agora que vem você, aí é diferente. Olho para você e vejo a minha filha, a Dália. Ela foi para o céu, quando tinha assim, mais ou menos, essa mesma idade. Eu sinto muito, Pascoal. A verdade é que até se parece com ela. Por essa lembrança tão sagrada, quero te ajudar. E vou cuidar para que nada te falte. Mas você acabou de me conhecer. Mas assim que eu te vi, mantive um palpitaço. Sei que posso confiar em você. Você é gente boa. Não como aqueles cachorros trambiqueiros que me enrolaram direitinho. Obrigada. Só me promete que... Promete que vai me ter a cara nos estudos, tá? Sei que não vai me decepcionar, não é? Coloquem uma cor diferente em cada um dos continentes. Ah, seu Pascoal, não vou decepcionar o senhor. Jamais faria uma coisa dessas. Irmã Honória, ela é a nova aluna, Sônia Gomes. Muito prazer, Sônia. Olá. Oi, irmã. Por favor, me acompanhe que vou te levar para conhecer as instalações do colégio. Vem. Tá. Me dá licença, reverenda. Obrigada por tudo, seu Pascoal. Não tem que agradecer nada. Quando se mudar para cá, me procura no quartinho. Vamos? Esta é a lista de todo o material. Também precisa comprar os uniformes. Eu vou pedir a dona Cecília para me dar uma mão, porque... Bom, este troço de ir com a garota comprar roupa... Bom, fica difícil, né? Ah, outra coisa, reverendinha. Não dá para a senhora me arrumar um adiantamento do alugar. É que eu tomei tudo. Mas é claro, Pascoal. E está tão contente de poder ajudar essa mocinha? Bom, eu estou sim. É que... A inocência aparece no sol de tela. E a alegria nas palavras. Saio em perfeita ordem como sempre. Ao recreio. E depois eu corrijo os mapas. Bem, Dulce Maria, quero contar uma coisa. Essa moça que você viu com o Pascoal é uma protegida. Ele vai colocá-la no colégio para terminar o terceiro ano do segundo grau. Que coincidência. A Cassandra também vai entrar aqui no colégio. Quem é a Cassandra? A filha fantasma do meu tio Noel. Que não é filha da minha tia Peruca. Conta direito essa história da nova filha do seu tio Noel. Eu não posso, Fabiana. Os meus papais me disseram que eu não contar para nenhuma pessoa. E eu tenho que ficar... De boca fechada. Mas eu não sou nenhuma pessoa. Sou uma freira. E você sabe que as freiras... Você tem razão. A Cassandra é uma filha que o meu tio Noel não conhecia. Ela é filha de uma moça que teve um piripaque e foi morar com o papai do céu. E agora a Cassandra mora lá na casa da minha tia. E sua tia não botou ela para correr? Não, porolão. A Cassandra ficou sozinha sem mamãe. E eu acho que a minha tia e ela vão ser tão amigas como a minha mamãe Cecília e eu. Eu tenho que conhecer essa famosa Cassandra. Quer ir comigo à casa da Cecília? E o que eu vou conversar com duas senhoras? De filhos, mamadeiras e fraldas? Como quiser, Cassandra. Espera, Stefania. Acho que não fui muito simpática com você. Me desculpe. Pelo menos sabe reconhecer. Saturno. Ai, eu estava louca para falar com você. Eu estou na capital, na casa do meu pai. É, o meu pai apareceu. Mas antes de te contar, adota o meu celular. Oi, Silvestre. Olá, dona Stefania. Oi, Steffi, princesa. Vem cá com a titia. Dona Stefania, deseja uma xícara de café bem quentinha? Melhor um chá para os nervos, Silvestre. Sim. A verdade é que a situação com a Cassandra é difícil e irritante. Não vai ser nada fácil a convivência entre nós dois. Dá um tempo, Stefania. Ela acabou de chegar e está te conhecendo. Os adolescentes são rebeldes por natureza. Paciência, senhora. Paciência. Tenta entendê-la, Stefania. Cresceu sem pai e viveu como interna num colégio. Praticamente saiu de lá só para ver a mãe morrer. Tudo isso eu entendo. Mas o que não me entra na cabeça... é por que me deixou mal com o Noel... inventando o que fui eu... que tive a ideia de mandá-la como interna. Todo o tempo é agressiva comigo. A Stef, ela ignora. Até hoje, não deu um beijo, um carinho. Me preocupa pensar que a Cassandra e a Stefania não cheguem a se entender. Dê tempo a elas. Estão se conhecendo. Tem que reconhecer que a atitude da Stefania... de aceitar a Cassandra é digna de admiração. Não pense que foi tão simples para ela aceitar. Ficou indignadíssima quando soube que a Lorena e eu... havíamos tido uma relação no passado. Até chegou a me pedir que saísse de casa para ir viver com a minha filha. Entendo essa atitude. Ela estava muito abalada. Pensava que nós estávamos mortos. Talvez essa sensação de angústia tenha impedido ela de agir com mais força. Não, há muitos elementos contra. Para que exista uma ótima relação entre elas. A diferença de idade. A Cassandra com certeza sente ciúmes da Stefania. Enfim, mil coisas. Mas não se preocupe. Minha prima é uma mulher inteligente. E pouco a pouco, vai ganhar a confiança e o carinho da sua filha. Já não me interessa ganhar a confiança dela. E muito menos seu carinho. Só o que eu quero é que me respeite. Eu sou a esposa do pai dela. Esse é o problema. A Cassandra nunca teve o pai. E o fato de ter que dividi-lo com você e com a Stef vai gerar ciúme. O ciúme de uma filha que deseja atenção e carinho. É possível, mas... É, seu chá. Para que as coisas funcionem melhor entre nós duas. Eu tenho que usar minha maturidade. Não posso me deixar levar pela irritação. De agora em diante, vou tratar de me controlar. Deus queira que consiga. Pelo bem do seu casamento. É. Gostou do dormitório? Eu gostei sim. É muito bonito. Já viram essa aí que vai com a irmã Honória? Quem é a Jerusa? É nova. É sério? Com essa cara de esfarrapada? Ai, que jeito. Temos que preparar uma recepção digna dela. É o que ela merece. Oi, tietinha. Oi, meu amorzinho. Oi, mamãe. Oi, minha querida. Como foi hoje no colégio, bonequinha? Foi bem legal, tietinha Peruca. De tão boa que eu sou, eu estou detonando. Oi. Que seu pai não ouça você falar assim porque vai se irritar. Boa tarde. Oi, vovó Paulina. Oi, meu amor. Que surpresa, Paulina. Como vão. Oi. Sente-se, por favor. Obrigada, Cecília. Muito gentil. Mas isso não é uma visita. Eu só vim me despedir. Vai embora? A morte do meu irmão, Alan, foi um golpe muito forte para mim. Apesar das nossas diferenças, eu o amava muito. Preciso me afastar por um tempo da cidade. E o meu genro concordou que eu leve o Jimmy. Vamos para Los Angeles ficar com a minha filha, Marília. Vamos sentir muito a sua partida, Paulina. Eu também, Cecília. Mas tenho que viajar. Onde vocês vão? Amanhã pela manhã. Lá vai o trem, vovó. Oh, oh Deus. Oh, Deus. Nos vemos no próximo século. Vai permitir que minha irmã vá embora, Adolfo? O que eu posso fazer para impedir? Pedir a ela para casar com você. Não se vá, Paulina. Espera, Paulina. Casa comigo. Volta, volta. Adolfo. Nunca imaginei que me pediria para ser sua esposa. Demorei, mas eu pedi. Eu pedi. Ficou pensativa, bonequinha? Os meus filhinhos, a Fatinha e o Minimo já estão brigando. Eu vou separar aqueles dois. Bom, por favor, diga adeus a todos por mim. Eu agradeço muito o seu carinho e compreensão. Aqui sempre terá duas boas amigas, Paulina. Boa sorte. Obrigada. Eu acho que, nesse momento, a Paulina precisaria mais que nunca do apoio de um marido. Se está pensando no seu Adolfo, esqueça, Stefania. Ele está fechado para a ideia de casamento. É uma pena, mas dessa vez o plano da Dulce Maria não funcionou. Você é muito brigona, Fatinha. É que esse chato desse gato mínimo é muito manhoso e gosta de se espalmar dentro do meu cabuco. Tem que aprender a dividir as suas coisas com o seu irmãozinho. Caramba, mas que irmã, você pode me arrumar? Seu chá, seu Adolfo. Obrigado, Silvia. Quero muito encontrar a Dulce Maria para ela me contar todas as aventuras que viveu na ilha. Nem me lembre disso. Foram momentos terríveis, de grande angústia. Alô, pois não? Oi, Silvina. Sou eu, a neta do meu avô. Claro, eu já sei. Me alegro muito de falar com você. Já vou passar para o seu Adolfo. É sua neta. Que bom. Como vai a menina mais linda de todo mundo, hein? Ô, vossinho, eu estou com a maior tristeza da minha alma. Por isso que eu liguei para você. Por quê? O que houve? Eu não vou mais poder juntar você com a Paulina e nem fazer as núpcias. O que você está dizendo? É que a dona Paulina vai viajar e aí, de repente, nunca mais vamos ver ela. Viajar? Ela vai embora? Não acha que é uma notícia muito triste, vossinho? Claro que eu acho. Mas eu já sei como fazer para ela ficar. Não acha que é uma notícia que não tem fim. Não acha que é uma notícia 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 que é uma not